Afirmativo 2782, autorizado pro Diluvila IAF, F7000, e após completo ILS, a gente diz que é esse que é o porte de estabilização de uma localizadora, ajustando a 022 Direto do Diluvila F7000, autorizado ILSI, vai reportar estabilizado na final do ILSI Controle Brasília, o pão de voo pegado pra Baruches, deixou apoiar Afirmativo, Gol 470, para as pernas, na hora que eu mandei você chamar o controle Brasília mesmo, desconectou, você pode não receber a guarda de copia número 1 Chegou 1 barra 1, não foi conseguido Gol 470, copia, Centro Brasília agora Gol do Diluvila F7000 470, para onde eu vou receber a guarda de copia número 1 Atenção de 0,ate de 0, 80, contacto, participação para o pré-19, Decidão 05 Descente o lato até 0,190, Decidão 05, GCF depressão 05 Gol 470, pronto, copia Pronto, copia, parça 470, autorizado do instrumento Paroliz, nível de voo 350, via rota do plano, decola Boa pista, um voo à esquerda, saída, descendo o nosso. Transição de transporte 4036403. Recall, multimeter, flaps, speed, minimums, approach, descent checklist completed. Legenda por Sônia Ruberti 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 TAM 3567 Legenda por Sônia Ruberti 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 Voltar a gate Golf 10, via GOLF, to gate Golf 10, 1589. Voltar a gate Golf 10, via GOLF, to gate Golf 10, 1589. Voltar a gate Golf 10, via GOLF, to gate Golf 10, 1589. Voltar a gate Golf 10, via GOLF, to gate Golf 10, 1589. Estão autorizados instrumentos, varulhos no 340, decola da 1.6, a faida F-Lag Mono-Alpha, a transição em mafo e o transponder 4.0.3. 4.0, no contenhamento correto, no solo, monitore a frequência livre no 228 para movimentação e chame no ponto de espera 1.6, ajuste o conflito no 0.2.3. 4.0, no contenhamento correto, no contenhamento correto, no contenhamento correto.